Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. As senhoras e os senhores já sabem, claro, nós entramos logo depois do radar e ficamos aqui até às sete horas da noite para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. Vocês, quando eu digo tratar, é porque a gente fica aqui sempre esclarecendo as dúvidas de vocês. Vocês podem perguntar através de qualquer um desses endereços que está aí na tela para vocês. Vocês podem usar o nosso telefone, que é o 32 30 15 30, usar o nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br, o nosso WhatsApp que é 984516352 ou então podem procurar a nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Ali vocês podem perguntar à vontade. Perguntem que nós sempre temos alguém especialista para responder sobre os questionamentos de vocês aqui no programa. Esse programa também está sendo transmitido pela NET, canal 507, em HD. Tá bom? Então, fiquem conosco até o fim e depois sigam com a programação da TVE, que vale a pena. Eu hoje vou tratar de direito do consumidor, que é a origem, a célula mater aqui desse programa. E um dos fundadores desse programa está aqui comigo hoje, para a minha alegria, para a alegria dos senhores telespectadores, o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filipe. Boa noite, telespectador. Tudo bem. Tudo bem, né? Bastante trabalho. Graças a Deus. Trabalho e nobrece o ser humano. E nobrece, né? É. Antes se dizia homem, mas agora politicamente correto é dizer o ser humano que engloba os nós. Ah, pois é, que engloba tudo, é verdade. Que bom. É, ainda há pouco a gente conversar, o meu trabalho cansa às vezes, a gente se sente cansado. Mas como é bom ter um trabalho... Mas o cansaço não mata ninguém. Não, não mata. O que mata é a ausência do cansaço. A ausência é verdade. Porque quando você está cansado de tanto trabalhar, você não tem tempo de ficar doente. Não tem tempo. É verdade. Entendo? É verdade. Então vamos lá, professor. Vamos lá para as nossas perguntas. E a primeira vem aqui da cidade de Esteio. A telespectadora é a Elisandra. Ela diz o seguinte, fiz um tratamento de canal há 10 meses e meu dente voltou a doer em fevereiro deste ano. A dentista disse que eu tinha um ano de garantia, mas não quis me atender porque meu marido saiu da empresa e eu não tenho mais convênio. E agora estou com uma infecção no dente e ela não quer me atender. Disse que a garantia está no convênio e não no dente. Gostaria de saber o que eu posso fazer. Garantia está no convênio. O que interessa, Elisandra, é quando você fez lá o tratamento com a cirurgia dentista. Não ficou bom e ela tem responsabilidade sobre isso. Agora, se o seu marido não está mais no convênio, o que interessa é que foi dada a garantia. Por quê? Porque ela vai ter que fazer o serviço, me parece, de novo e gratuitamente. Se ela quer que você esteja no convênio, vai cobrar de novo por um serviço que é a correção de algo que não foi bem feito. Então, o que você tem que fazer, Elisandra? Avisá-la. Dizer, olha, doutor, então vamos fazer o seguinte, vamos discutir isso aí em juízo. Artigo 20 do Código de Defesa dos Consumidores, que o serviço mal executado, o fornecedor de serviço é responsável. Se ela não quiser fazer, Elisandra, lá pelo 20 para o primeiro, você vai num terceiro, faz a correção, você fica com todas as notas fiscais do que você gastou, entra com uma ação judicial contra ela. É assim que a gente age em sociedade. Profissional, prestou um mau serviço, tem que solucionar. Não quer solucionar? Indenização, ação de indenização de responsabilidade civil, tá, Elisandra? Procure o juizado. Acho que o juizado especial não é o caso que vai precisar fazer perícia. E o juizado especial, o telespectador, é daquele célebre, por quê? Porque não tem perícia, sabe? Quando tem que fazer perícia, que já é uma questão mais demorada, tem que procurar o juizado civil comum. Então, Elisandra, primeiro avisa a dentista, doutora, a senhora não vai fazer a correção, eu continuo com o dedo doendo, vou entrar com uma ação judicial contra a senhora. É assim. E continua tudo a mesma coisa, tá? E ela vai pagar pela correção do serviço mal feito. Tá bem, Elisandra? E dor de dente não é uma... Não é fácil. Vá numa emergência, se for o caso, Elisandra, quem tem que pagar é ela. Tá, minha amiga? O Fernando mora aqui em Porto Alegre e ele conta a seguinte história, professor Bonato. Realizei uma corrida por um aplicativo e o motorista cobrou à vista, mesmo eu dizendo que era via cartão de crédito. Ao ver meu extrato, veio descontado o valor. Ao enviar e-mail ao aplicativo, para meu espanto, retornaram dizendo que não há nada a fazer. Um absurdo. O que posso fazer? Devo ir ao PROCON ou a uma delegacia para efetuar o registro? Vá ao PROCON, Fernando. E reclame, sim, no Juizado Especial Cível. Delegacia de Polícia Estelionato é até beira, estelionato. Cobrando duas vezes. Também na delegacia do consumidor, Fernando. Mas a delegacia vai instaurar lá o processo criminal competente que não vai lhe devolver o dinheiro. E nem este aplicativo e o motorista ficarão cadastrados. Porque essa questão do aplicativo dizer que não há nada a fazer, O aplicativo, pela teoria da aparência, está a dizer-nos, vá com esse motorista que eu garanto. Ele, aplicativo, é o garantidor. Tanto que eu só pergunto, o senhor é o Fernando? Sou, ah, tá, é o que o aplicativo diz que viria me buscar. O aplicativo é o responsável. Se não lhe devolveu o dinheiro cobrado em duplicidade, Fernando, é porque é um mau aplicativo. E tem que ficar registrado nos órgãos de proteção ao crédito como um mau aplicativo. E espalhe para todo mundo que esse aplicativo não honra o seu compromisso. Porque aí o consumidor vai usar os outros. Assim que a gente age. Vá no Procon, sim, Fernando. E entro no Juizado Especial Civil contra eles para lhe devolver o dinheiro. Ah, mas onde é que já se viu reclamar em juízo por 40 reais? O direito não se mede pela sua quantificação econômica. Já dizia um grande doutrinador alemão chamado Rudolf von Jering. Direito é direito. E você, Fernando, está com direito. Que péssimo aplicativo esse aí. Depois telefone para cá e diga qual é que eu não vou usar nunca. Esse aplicativo, na realidade, é um aplicador. Aplicador. É. Aplica no consumidor. Cobra duas vezes. É. Mas isso é caso de polícia. Vá na Delegacia do Consumidor também, Fernando. Procon, Delegacia de Polícia, Juizado Especial Civil para pegar o seu dinheiro de volta, meu amigo. A dona Lizete mora em Bom Retiro do Sul. Ela pergunta o seguinte, professor Bonato. Eu estou até nem sei se isso é uma relação de consumo, mas eu vou lhe fazer a pergunta. Vamos lá. A prefeitura pode colocar uma rede de esgoto em meu pátio sem a minha autorização? Já reclamei, me humilharam e disseram que não vão tirar. O que eu posso fazer? Mas que horror, não, para aí um pouquinho. Desde que apresento. Tem que fazer uma desapropriação. Claro. Mas para passar, tem que fazer uma desapropriação por utilidade pública, Lizete. E você, Lizete, e você tem que ser indenizada com essa fatia do terreno que provavelmente você não poderá construir, porque de vez em quando eles vão estar desentupindo. Claro que o nosso terreno, ele serve à utilidade pública. Se nós, eu tenho um terreno mais baixo do meu vizinho. O que o meu engenheiro disse? Nós vamos ter que colher a água da chuva dele dentro da sua coletora, porque senão vai cair o seu muro. Então ele faz. A água da chuva do vizinho corre pela minha coletora para sair lá no esgoto. Assim que a gente age em sociedade, mas não pode ser, a prefeitura invadir o seu imóvel e dizer que nós vamos fazer. Não, está totalmente errado, Lizete. Procure um advogado da sua confiança e busque providências judiciais, porque o município não pode fazer isso. Qual é o município? É bom retiro do sul. Não pode fazer isso, mas o que é isso? Tem que desapropriar com decreto de utilidade pública do prefeito, do executivo municipal. Não pode não, Lizete. Eles têm que desapropriar e indenizá-la pela cota do terreno que você perderá em função da utilidade pública, utilidade para os outros cidadãos, tá, Lizete? Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas é uma questão de cidadania, tá bem, minha amiga? Ela disse que já reclamou, foi humilhada e disseram que não vão tirar. Então acho que ela deve ficar quieta. Não, então vai no Ministério Público, entra com uma ação judicial contra eles, eu não sei se tem foro em bom retiro, mas se não tem em bom retiro, acho que é... Acho que São Sebastião do Caia, por ali, né? Não, mas em bom retiro não... É, acho que não sei se tem foro lá, mas é aí a comarca mais próxima, tá, Lizete? Se não me engano, né? Tem aquele morango grande... Sim, não, ali é bom princípio. É bom princípio. Bom retiro é por outro lado, é pertinho ali. É. A dona Tatiana mora na cidade de Gravataí. Ela faz uma pergunta simples e bem objetiva. Qualquer comércio pode determinar o valor mínimo para passar cartão de débito? Não. Não, porque ou aceita cartão de crédito ou débito ou não aceita, tá entendendo? Claro que é uma questão até, não é, da agenda de bom senso, do consumidor gastar dois reais no cartão de crédito, não paga a despesa operacional. Mas aí lá o lojista diz, olha, nós não trabalhamos com cartão de crédito, agora trabalhou, tem que aceitar. Escreva bem, eu se fosse lojista, eu escreveria, peço a compreensão dos senhores consumidores, os custos são altíssimos, se os senhores gastar quatro reais, eu vou pagar dez pelos quatro. Então, por favor, mas não pode dizer, porque pega desprevenindo, se olha, eu não tenho dinheiro para pagar e aí, olha, o ferimento aí, o princípio da dignidade da pessoa, do ser humano, tá, Tatiana? Mas não pode não, reclame contra esse lojista no PROCON, tá? Ela, a próxima pergunta é da Viviane Ribeiro, ela não diz de onde é, mas manda a pergunta seguinte. Gostaria de saber se existe alguma regulamentação quanto à quantidade de ligações para fazer a cobrança de uma dívida pendente. Pois mesmo confirmando a data para liquidação da pendência, no mesmo dia, recebi mais doze ligações da mesma empresa de cobrança. E na maioria das vezes, repeti a mesma fala da primeira ligação. E nas outras, atendendo, tem uma gravação de alguém falando alô e é interrompido o contato. É, essa aí é uma questão que remanesce, tanto que os PROCONs, Viviane, o municipal e o estadual, todos os PROCONs pelo Brasil lá fora, tem um convênio com as operadoras de telefonia, que quando o consumidor vai lá e pede para cadastrar o seu telefone, para não receber ligações da empresa A, B, C, D, por isso, por isso, por isso, fundamentadamente, o PROCON notifica as operadoras para que aquele telefone, que o consumidor está dizendo lá, não faça ligações para aquele do consumidor. Então, Viviane, primeira providência que você pode tomar. Agora, você pode tomar outra providência. Essas cobranças, elas caracterizam, Viviane, o crime contra as relações de consumo estampado no artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, utilizar na cobrança de dívida, de ameaça, constrangimento, afirmações falsas ou de qualquer outro procedimento que expõe o consumidor a ridícula ou interfira com o seu trabalho, descanso ou lazer, que é mais clareza do que isso. Então, Viviane, reclame contra eles no PROCON, cadastre o telefone deles para que você não recebe mais ligações e vá na delegacia de polícia para que eles sejam processados criminalmente por esta atitude que é contra a lei. E eles ligam toda hora. Toda hora. Chega a ligar para os vizinhos, o que é pior ainda. Olha o seu vizinho aí do lado, é caloteiro. Mas o que é isso? Por que eles não entram em juízo cobrando essas dívidas? Claro, tem uma dívida, entra em juízo. Entra em juízo. E duas vezes. É, ainda duas vezes, dá um desconto em 90% da dívida. O Luciano mora na cidade do Portão e primeiro ele manda um elogio aqui dizendo assim, fico feliz em saber que o consumidor em pauta continua firme e adentrando na era do sinal digital. Olha que beleza. Realmente, que bom, hein, Luciano? Um grande abraço para você aí, para o pessoal todo de Portão que nos assiste. Bela cidade. É, em grande número. Nós temos muitos telespectadores aí em Portão que perguntam para esse programa. E como disse o professor Bonato, é uma bela cidade. Chega, puja antes. Minha pergunta é sobre provas presenciais na graduação EAD. Estou cursando a modalidade semipresencial e licenciatura de matemática em Portão. Então, gostaria de saber se a instituição pode exigir provas presenciais sem ter tido aulas presenciais, já que o curso é semipresencial. Até então só haviam provas presenciais quando havia aulas presenciais da matéria. E daí, professor? Luciano, por isso que o curso se chama semipresencial, porque de vez em quando tem que estar presente. Por exemplo, para fazer prova. Como é que eles vão saber que é você que está fazendo a prova? Isso não é exigência do curso, Luciano. Isso é exigência do MEC. Porque senão, daqui a pouco, né? Você faz a prova pelo EAD, mas não se sabe quem é que fez. Então, a exigência do MEC, sim, é a prova presencial. Olha, eu dou curso aí em EAD e as provas são presenciais para ter direito ao diploma. E o seu ainda está claro. Você mesmo está dizendo na sua pergunta, o curso é semipresencial, ou seja, tem que estar presente em algumas oportunidades, como, por exemplo, para fazer as provas. Está certo o curso. A exigência é do MEC, está, Luciano? Se tiver que continuar em dúvida, liga para cá, mas está certo o curso. A dona Olívia, de Cachoeirinha, também manda um elogio aqui. Hoje é o dia dos elogios, rapaz, é que a gente turma contente. É, o elogio também faz bem, né? É, assisto sempre que possível o programa e sempre comento com meus amigos da relevância da comunicação ao telespectador. Que bom, a gente faz um programa de utilidade pública aqui, dona Olívia. Exatamente o nosso objetivo é esse. É esclarecer a dúvida de vocês. Por isso, a gente traz especialistas com o professor Cláudio Bonato aqui nesse programa para tratar dos assuntos mais relevantes. A pergunta da dona Olívia é a seguinte. Sou professora aposentada do Estado, realizei um empréstimo em um determinado banco, ela diz aqui. Tive que fazer um seguro, mas a aquisição de um consórcio. A minha gerente disse que eu tinha que fazer um consórcio para que os juros ficassem mais baixos. Achei um absurdo. Tentei conversar com outro gerente e ele disse a mesma coisa. No lugar de eu pagar juros para o banco, tinha que adquirir um consórcio. Solicitei um documento e ela disse que não dava. Claro. Gostaria de saber se sou obrigado a adquirir um consórcio junto com o seguro. Não. O seguro até é legal, Olívia. Por que que eles pedem o seguro? Porque se o adquirente, não é, determinada idade, eu, por exemplo, for fazer um empréstimo, eles vão me exigir seguro, porque a minha expectativa de vida, Olívia, ela pode ser menor, que eu já tenho 70 anos de idade, ela pode ser menor do que o prazo do contrato. Então, é exigência do Banco Central que você faça o seguro. E o seguro, ele, você paga e ele vai quitar toda a dívida. Então, não vai passar nas forças da sua herança, porque o seguro paga a dívida remanescente, tá, Olívia? Então, este seguro é legal. Não tem dúvida, este é legal. Agora, o consórcio me perdoe. Aí, a venda casada, e a venda casada é proibida pelo artigo 39, inciso 1 do Código de Defesa Consumidor, e é crime previsto no artigo 7, inciso 9 da lei 8.137, barra 90. Então, Olívia, vai lá falar com o gerente, olha, o empréstimo vocês me deem, eu não sou obrigado a fazer o consórcio, o professor Cláudio Bonato falou, se vocês me cobrarem, não me derem o empréstimo, porque eu não quero consórcio, eu vou na delegacia de polícia. Mas procure falar com o gerente aí, alguém de poder de mando, porque me parece que você não falou com o gerente, não, porque, não duvidando de você, era uma pessoa que se diz gerente, porque se é o gerente, vai fazer esse banco aí entrar numa fria, porque ele sabe que a venda casada é proibida por lei e tal, ou pelo menos deveria saber. E aqui tem um indício muito forte de que a coisa não é bem correta. Não é, não. E ela não quis dar, mas é óbvio, a comprovação do crime... Está aprovado aqui que ela me pediu o consórcio. Está entendendo? Então, Olívia, você tem direito ao empréstimo, sim, o seguro você tem que pagar, mas consórcio, não. E o banco, para lhe negar, vai ter que fundamentar, hein? É verdade. Só porque vocês não adquiriram o consórcio, você entra com uma ação judicial contra o banco e vai ganhar. Está, Olívia? A dona Maria Cristina mora aqui em Porto Alegre. Ela disse que comprou uma TV há quase três anos e agora a TV começou a apresentar um problema na tela. A TV não tem mais garantia de um ano. Na fábrica disseram que não podem atender e na assistência técnica cobraram 80 reais, mas não dão garantia no serviço. Ela quer saber o que ela faz. Maria Cristina, vou começar de trás para frente. Assistência técnica é prestador de serviço. Se ele não der garantia, isso é problema dele. Só que ele é obrigado a dar a garantia do Código de Defesa do Consumidor, 90 dias, tá? Do Código de Defesa do Consumidor, parabéns duráveis, serviços duráveis no caso. Então, você tem a garantia do Código de Defesa do Consumidor. Agora, Maria Cristina, em princípio a garantia contra a toalha está escoada. Agora, preste atenção, telespectador. Qual é o período de vida útil de um televisor? Dez anos? Pois é, há um entendimento doutrinário e jurisprudencial no Brasil que se o vício de qualidade por inadequação que a Maria Cristina fala do seu televisor aparecer até o primeiro período da vida média útil do produto, dez anos, qual é a média, cinco, até o quinto, tá no terceiro, poderá esse vício ser considerado de origem, vício oculto de origem, ou seja, vício de fabricação. Já escoou a garantia contratual, que o fornecedor dá o prazo que quiser. Agora, pode aparecer, Machado, mesmo depois da contratual, a garantia legal de três meses do Código de Defesa do Consumidor. Então, Maria Cristina, procure um expert, uma pessoa especializadíssima para fazer uma análise do seu televisor e estudar essa questão de entrar em juízo contra a fábrica e o comerciante, que são solidariamente responsáveis. Você ainda poderá ver, consertada a sua televisão ou até a troca por um televisor novo, se for constatado vício oculto e vício de fabricação. O popular chamado defeito de fabricação, que eu não ouso utilizar, porque defeito é diferente de vício. Dá tempo de eu fazer uma perguntinha rápida aqui, né? Então, vamos lá. Dona Marcina mora em Charquiadas, ela diz que tem como hábito visitar parentes em Santa Catarina com passe livre nos ônibus. Recentemente, começaram a cobrar uma taxa de meia passagem. Na rodoviária, informaram que as empresas estavam pagando uma taxa à Secretaria dos Transportes com o objetivo de reduzir o número de idosos nas viagens. Ela quer saber se isso é correto. Não está correto, Marcina. Eu tenho, inclusive, telespectador, informações sobre isso, a lei 11.975, na minha página no Facebook. Está lá, bem discriminadinho, professor Cláudio Bonato no Facebook. Entre lá, Marcina, entre lá, telespectadores. No transporte intermunicipal e interestadual, tem que ter dois assentos destinados a idosos, sem remuneração alguma, está bem? Agora, se quiser cobrar das outras, bom, aí você não explica se você está além dos dois idosos. Até dois idosos não pode cobrar nada. Agora, se eles cobram 50%, aí é questão deles cobrar 50%. Está bem, Marcina? Entre lá na minha página que está tudo explicadinho lá, inclusive o número da lei que regulamenta isso. Tá, minha amiga? Professor Bonato, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez, regulamentando esse programa. Muito obrigado. Nos encontramos na semana que vem. Nos encontramos na semana que vem. Agora vocês vão ficar com o programa Panorama. E amanhã, excepcionalmente, eu vou tratar aqui de direito previdenciário. O direito do trabalho fica para sexta-feira. E comigo estará aqui o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri